Estamos agora em Araras, com União São João e Mogi Niri. Reinaldo fez 1 a 0, União. E já no segundo tempo, Ricardo Lima de falta colocou União 2, Mogi 0. De novo, Reinaldo compareceu. 3 a 0, União. No final, Marcão fez o gol de honra dos visitantes. União 3, Mogi Niri 1, placar final.